Bem, meu bom dia aí às senhoras e senhores. Nós encerramos hoje a oitava reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, uma reunião que foi diferenciada porque, como todos têm conhecimento, por decisão do nosso Acorte Suprema, o decreto foi alterado no sentido de que os governadores dos estados da Amazônia fossem incluídos no Conselho. Na realidade, eles já estavam incluídos de fato, porque a primeira atividade que eu fiz quando assumi essa tarefa foi percorrer cada um dos estados para conversar com os governadores. E ao longo desses dois anos, cada reunião que nós fizemos, eu imediatamente fazia uma reunião com os governadores, não só para colocá-los a par dos assuntos que haviam sido debatidos no Conselho, como também para ouvir as opiniões deles sobre aquilo que nós estávamos realizando. A reunião foi extremamente produtiva no sentido de que os diferentes ministérios apresentaram toda a gama de atividades que estão realizando, principalmente na questão de desenvolvimento da Amazônia, assim como o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Justiça expuseram o seu planejamento quanto ao combate aos ilícitos ambientais fundiários e de outros também que ocorrem da Amazônia, que estão sob o guarda-chuva da Operação Guardiões do Bioma, que é uma operação conjunta desses dois ministérios. A presença do governador Helder Barbalho do Pará, que falou em nome de todos os governadores, apesar de terem representantes ainda do Amapá, de Roraima e de Rondônia, expondo os trabalhos que eles vêm realizando e principalmente no estado do Pará, que a partir desse ano de 2022 inicia uma inversão da curva de ser aquele estado onde ocorria maior quantidade de supressão de vegetação ilegal e ele começa a diminuir. Então, isso é um processo que é importante para que nós consigamos atingir o nosso objetivo de chegar a 2028, tendo conquistado, tendo zerado, essa conquista de zerar a supressão ilegal de vegetação na nossa Amazônia. E, a partir de agora, eu estou em condições de atender as perguntas das senhoras e dos senhores. Então, vamos iniciar com o jornalista João Gabriel, da Folha de São Paulo, que pergunta sobre questões indígenas. Bom dia, presidente. A gente tem ouvido relatos de que indireças indígenas em Roraima e também pessoas de homens têm sofrido ameaças por parte do garimpo desde que denunciaram a morte da jovem Aramami. A aldeia não desapareceu e, às vezes, a indígena aqui do senhor também disse que encontrou alguns dos anos aparecidos, computados por um garimpo. Diante disso, eu vou pedir para você o que o senhor, como vice-presidente, o governo e o que o Conselho da Amazônia têm a dizer sobre isso e o que eles vão fazer para impedir o avanço do garimpo Roraima, que tem uma incidência muito forte de extensão do agravá, e para proteger tanto as indígenas como as aldeias que estão sendo ameaçadas de desaparecer, como no caso da Aracaçá. Muito obrigado, João Gabriel. Essa questão, essa situação está sendo investigada pela Polícia Federal. A Polícia Federal está na região investigando a realidade dos fatos. vamos lembrar que, muitas vezes, esses fatos são colocados e fica não tão simples da gente conseguir identificar, sejam agressores, sejam as próprias vítimas, pelas características da região. Esse garipo no território de Nanomânia, ali na região do Rio Uraricuera, é uma questão recorrente. Existem também alguns dados que muitas vezes são fantasiados, como aquela história que tem 20 mil garimpeiros lá dentro. A nossa avaliação é que nós temos aí na faixa de 3 mil, o que já é um número, vamos dizer assim, extremamente fora daquilo que se destina à terra indígena. Há também divisões dentro do movimento indígena, dentro dos grupos indígenas que habitam lá dentro, com aqueles que querem explorar o garimpo, com aqueles que não querem. Então, é uma questão que envolve uma problemática bem grande, tudo ligado ao problema social e, obviamente, a nossa tarefa de ter que proteger e assegurar os direitos dessa população. Então, a Polícia Federal está investigando e, a partir do momento em que chegar o resultado da sua investigação, óbvio que a investigação sendo acompanhada pelo Ministério Público Federal, nós vamos, então, divulgar o resultado dela. Jornalista Letícia Carvalho, da TV Globo, pergunta sobre desmatamento. Oi, bom dia, Bici. Hoje saíram os dados do IMAZON e, na sexta-feira, os dados do DT, alta no desmatamento em abril, recorde da série histórica, recorde do IMAZON nos últimos 15 anos, e janeiro e fevereiro também tiveram alta no DT. Não foi tarde para a reunião acontecer, essa é a primeira do ano e a gente já teve dados alarmantes nos outros meses. E quais medidas concretas vão ser feitas para que o desmatamento seja reduzido na rede do bioma? Olha, ao longo desse período aí, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Justiça, eles realizaram um convênio que se transformou nessa operação que eu citei aqui, a Guardiões do Bioma. Essa operação prevê a ativação de 10 bases dentro dos principais municípios onde estão ocorrendo essa supressão de vegetação ilegal. Hoje nós temos meia dúzia de bases ativadas. É uma em Porto Velho, outra em Humaitá, outra em Novo Progresso, outra em Altamira, Itaituba e São Félix do Xingu. Cada uma dessas bases, ela tem elementos da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, do Ibama, do ICMBio, da FUNAI, Agência Nacional de Mineração, agindo em conjunto com o apoio de helicópteros para buscar impedir que essas ilegalidades continuem a prosperar. Nós sabemos que temos um trimestre desafiador pela frente, de modo que a gente consiga, ao longo de maio, junho e julho, efetivamente voltar aos números que nós tínhamos. Para que você tenha uma ideia, Letícia, até março, comparado com o ano passado, nós vimos abaixo, ou seja, estávamos num processo de redução. Em março houve a inversão dessa curva e em abril, realmente, com a curva negativa, aumentou superando o que era do ano passado. Mas nós temos três meses pela frente para, com a ação desses grupos que estão nessas bases no terreno, lograrmos voltar ao nível que nós havíamos atingido e, consequentemente, chegarmos ao final desse ciclo com um resultado positivo. A Polícia Federal realizou até o presente momento 66 operações de combate às ilegalidades. Então, a gente tem que olhar que não é só a questão pura e simples do fiscal do IBAMA, do ICMBio, ir ao terreno, multar, etc. Nós temos hoje grupos de criminosos, vamos colocar assim, dessa forma, agindo, seja em contrabando de ouro, contrabando de madeira, contrabando de itens da nossa biodiversidade e a Polícia tem aberto os mais diversos inquéritos e operações no sentido de coibir essas atividades. Continuamos com Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Também a sua pergunta é sobre desmatamento. Bom dia, presidente. O senhor disse essa semana que os números foram horrorosos. Os governadores, os estados também estão nesse mesmo entendimento de que é preciso mudar? Tem alguma coisa nova, diferente, que vai ser implementada nessas ações? E o senhor disse também daquele projeto 2030. Esse número ruim agora vai mudar o planejamento para o futuro ou o senhor acha que é a questão pontual ligada, inclusive, ao processo eleitoral? Vamos voltar aqui no final do teu questionamento. O plano estratégico, que é a 2030, ele é um plano estratégico. Ele coloca o alinhamento de todas as políticas públicas existentes nos diferentes ministérios, busca trazer o planejamento que os governadores, que é o plano de recuperação verde da Amazônia, e também projetos da iniciativa privada. Então, alinha todos esses planejamentos. Então, é um plano estratégico, é uma visão macro. A questão específica da supressão vegetal ilegal é uma questão operacional e, em alguns pontos, é uma questão tática. Que os governadores, eles não têm a responsabilidade total pelo combate. Então, vamos colocar o seguinte, vou citar o estado do Pará. 25% do estado do Pará é responsabilidade efetiva do governador. Porque os outros 75%, ou é a unidade de conservação, ou é uma área privada, que aí a fiscalização é do órgão federal, ou é uma unidade de conservação, ou então é daí uma terra pública, uma terra devoluta. Então, os governadores, eles procuram agir dentro da sua área de atuação. E é um trabalho que, desde o começo das ações do Conselho, nós viemos conversando com eles, no sentido de que eles nos apoiem nessa ação. Eu tenho confiança que esse trabalho conjunto do Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Justiça, agindo fortemente em cima dos grupos que cometem ilegalidades, porque não adianta eu chegar em um determinado lugar e multar, vamos dizer assim, um trabalhador que está lá naquele momento realizando uma ação ilegal. Eu tenho que derrubar a quadrilha, eu tenho que derrubar o financiamento. Então, é essa ação que a Polícia Federal vem realizando e, com isso, apoia as atividades das agências ambientais. Por outro lado, nós temos que continuar a implementar o nosso mercado de crédito de carbono, para que as pessoas que vivem na Amazônia entendam o valor de manter a floresta em pé. Ele entender que ele terá muito mais lucro ao receber anualmente recursos, porque preservou a parcela da sua propriedade que a legislação manda, em vez de ele, em determinado momento, derrubar parte daquilo para botar uma ou duas cabeças de gado e ter um retorno muito menor. Então, é esse trabalho também que nós estamos avançando. Foi algo que foi muito discutido na COP26 ano passado. Nós consideramos uma vitória da nossa diplomacia, porque esse assunto foi colocado efetivamente na ordem do dia. Nós já temos várias empresas aqui no Brasil que são emissoras aqui no nosso centro-sul, que vão passar, vamos dizer, a cuidar de algumas das nossas unidades de conservação, nesse processo de concessão, para fazer a compensação da emissão que possui, que fazem aqui no centro-sul do Brasil. Então, é esse conjunto de ações que vai permitir que a gente chegue efetivamente a 2028, tendo zerado a supressão ilegal de vegetação. Mas aí eu quero deixar claro para todos vocês, não é só 2028, é 2029, 2030, 2031, porque é uma adiante, eu cheguei agora, eu zerei, e no ano seguinte volta tudo de novo. Não. Então, isso é um processo. Seguindo com o Matheus Schuh, do Valor Econômico, ele pergunta sobre queimadas. Vice, bom dia, obrigado por nos receber. A pergunta é mais voltada a desmatamento, na verdade, mas de alguma forma envolve queimadas. A impressão que a gente teve é que o Brasil dobrou a aposta junto à comunidade internacional, prometendo antecipar o fim do desmatamento ilegal, mas os resultados que vêm mês a mês e esses alertas de abril mostram o Brasil no sentido contrário. Eu gostaria de saber se o senhor tem convicção de que o Brasil vai atingir essa meta, a partir de quando os resultados vão começar a aparecer. E também, chegando a esse ponto em que a gente já está mais para o fim do que para o início do seu trabalho à frente do Conselho, pensando aí que começou lá em 2020, queria saber qual a sua avaliação sobre os resultados até hoje. Se o senhor está satisfeito, se está decepcionado com os números que conseguiram alcançar. Eu sei que o trabalho não envolve somente o senhor, ultimamente até está muito mais ligado aos ministérios, com o fim da GLO, mas queria saber a sua avaliação pessoal. Obrigado. Matheus, a primeira coisa que tem que ficar clara é que o Conselho não tem uma função executiva. Ao não ter uma função executiva, ele é um organismo de coordenação e integração. Ou seja, você tem que agir com uma liderança agregadora e facilitadora, de modo que você consiga induzir ou consiga, vamos dizer, orientar os diferentes integrantes do Conselho, de modo a criar aquela sinergia capaz da gente atingir os nossos objetivos. O Brasil não está dobrando a aposta negativa. O Brasil, ele muito pelo contrário. O Brasil, ele entende qual é a nossa responsabilidade nessa questão da mudança climática. Nós hoje somos pouco menos de 3% das emissões mundiais são responsabilidade nossa. Praticamente 43%, 44% das nossas emissões estão ligadas à questão da supressão de vegetação. Quer dizer, se nós controlarmos isso, nós teremos dado um passo gigantesco no sentido daquilo que é a nossa responsabilidade perante o restante do mundo para que a gente evite esse aquecimento global. E nós temos plena consciência disso aí. Nós somos um país que tem uma matriz energética renovável. Nós somos um país que vem aumentando essa matriz energética. Nós temos agora um novo campo aberto com a questão da energia eólica no mar, que chamam aí da offshore, vamos dizer, a nomenclatura internacional. Nós temos um grande espaço. E aí o hidrogênio verde, a amônia. Então nós temos um caminho enorme pela frente para cooperarmos com o restante do mundo no sentido de evitar que ocorra, vamos dizer assim, um aumento da temperatura na Terra que torne parte do nosso planeta sem condições de ser habitado pelas pessoas que lá estão. E nós vamos seguir firme na busca desses nossos objetivos aqui dentro do Brasil. O Estado brasileiro entende perfeitamente essa sua responsabilidade. É um trabalho que, como eu expliquei anteriormente aí na pergunta da Luciana, que é um trabalho em conjunto de várias ações. Não é só a repressão. Tem que haver também ações no sentido de que aquelas pessoas que vivem na Amazônia tenham acesso a recursos e que lhe permitam ter uma vida mais digna do que aquelas têm hoje. Vamos lembrar, a Amazônia legal é 60% do nosso território, mas é só 9% do nosso PIB. Então tem um espaço muito grande ainda para os amazônidas poderem progredir. E, em relação ao trabalho do Conselho como um todo, existe uma certa falta de divulgação. Foi uma conversa que eu tive hoje com todos os nossos ministros. Há um sem número de políticas, por exemplo, implantação de internet, infovias, a questão do 5G, que vai ser uma libertação dentro da Amazônia, vai atingir os 772 municípios da Amazônia, que hoje tem um acesso à rede mundial de computadores extremamente limitado. Quem vai lá vai ver isso aí, mesmo nas capitais. Projetos de titulação de terra, ao longo dos últimos dois anos, mais de 170 mil títulos de terra já foram entregues na região amazônica. O próprio presidente esteve recentemente lá em Paragominas para fazer a entrega de título para a gente que estava esperando há 50 anos para receber isso aí. A questão do ordenamento territorial sendo debatido, a questão da infraestrutura, com os leilões de aeroportos, o processo da BR-319, o leão de Tucuruí finalmente acertado. O governo vai pagar 123 milhões de reais para os indígenas lá daquela região do norte, ali do estado do Amazonas e sul de Roraima. Então, são fatos que estão ocorrendo, mas que são notícias que são publicadas de forma dissociada e não permitem que haja um entendimento da série de ações positivas que foram realizadas no sentido de desenvolver a Amazônia. Seguimos com Maiara Subtil, da Rádio e TV do Amazonas. A sua pergunta é sobre Fundo Amazônia. Bom dia, vice-presidente. Durante o COP26, no dia de hoje, o ministro do Mervê, Joaquim Leite, foi questionado sobre o desdobramento do Fundo Amazônia. E lá ele disse que não havia andamento, que não tinha essa informação, e que essa questão era justamente com o vice-presidente. Então, devolvo essa pergunta. Tem algum andamento acerca do Fundo Amazônia? Vamos lembrar, né? O Fundo Amazônia, o então ministro Ricardo Salles, ele mudou a constituição do conselho do fundo e, ao mudar essa constituição, os principais países doadores bloquearam os recursos. Estão autorizados a execução daqueles recursos cujos projetos já haviam sido aprovados dentro do BNDES. Ao longo desses dois anos, nós viemos tentando construir uma nova relação com esses dois países. Isso foi uma tarefa que eu me envolvi pessoalmente. Então, recriamos o conselho, recriamos o portfólio de ações do fundo, mas, até agora, não logramos que os dois principais doadores, que são a Noruega e a Alemanha, reabrissem o fundo dentro do BNDES. Eu lembro também que o Fundo Amazônia está aberto a todo e qualquer doador. Não temos só esses dois. A Pedro Brás também tinha uma participação pequena. Então, estamos aguardando. Esse assunto está dentro da Suprema Corte nossa, a nossa Corte Suprema está analisando isso aí e pode sair alguma outra decisão a respeito do fundo. Carla Bride, da CNN, pergunta sobre composição do conselho. Bom dia, vice-presidente. Como essa foi a primeira reunião com a participação direta dos governadores, como o senhor mencionou no começo da sua fala, queria saber se houve alguma mudança nessa relação entre os senhores governadores, se as demandas agora podem ser direcionadas de uma forma mais direta, se esse contato foi facilitado com isso ou não. Olha, Carla, o governador Aldo Herbarbole foi muito claro quando ele disse que eles já se sentiam representados dentro do Congresso, dentro do Congresso, perdão, dentro do Conselho, pela forma como nós sempre agimos em relação a eles. tendo inicialmente conversado individualmente com cada um no sentido de ouvir as demandas e as observações sobre quais eram os problemas que eles viam em cada um dos seus estados e, principalmente, após cada uma das nossas reuniões, nós termos reunido com os governadores e vamos lembrar que tivemos essas reuniões ao longo dos dois anos da pandemia. Essas reuniões foram virtuais, que não são reuniões tão simples de serem realizadas e fomos trabalhando esse aspecto com os governadores. Então, o governador Aldo Herbarbole disse que nós sempre nos sentimos representados aqui dentro do Conselho e sempre entendemos que nós tínhamos, efetivamente, uma voz aqui. Agora, eles têm a oportunidade de estar sentados, efetivamente, dentro das nossas reuniões, até porque já pudemos nos deslocar de um canto a outro do nosso país de forma mais, com mais liberdade, pelo enfrentamento da pandemia ter sido, estar tendo um excelente resultado. Então, a minha visão é que nada mudou, os governadores, e volto a enfatizar isso, eles tinham a sua palavra aqui dentro. Nós, quando fizemos o planejamento estratégico, nós fizemos questão de que esse planejamento tivesse alinhado com aquilo que é o plano de recuperação verde da Amazônia, que foi lançado pelo consórcio de governadores, e jamais evitamos de ter esse contato muito claro. porque, respeitando o princípio federativo, respeitando o pacto federativo, quem está no terreno, quem está no local, é que tem o melhor entendimento do que está acontecendo realmente. Essa sempre foi a nossa visão. Seguimos com Raquel Honorato, da TV Globo, e a sua pergunta é sobre desmatamento e o auxílio dos Estados Unidos. Oi, vice-presidente, boa tarde. Primeiro, eu queria saber se tem alguma medida prática após essa oitava reunião do Conselho de hoje, e segundo, também em relação às 23 entidades ontem que entraram com aquele pedido junto ao governo americano, qual a posição do Conselho em relação a isso? Medida prática, ela já estava realizada. Medida prática, você está se referindo em relação à supressão de vegetação. É isso? Ela está, está sendo, nós vamos esperar que dê resultado. Então, estamos com efetivos, tem meia dúzia de bases já instaladas, precisa de mais quatro, eles estão acertando a questão orçamentária porque as outras quatro bases estejam instaladas, mas essas estão instaladas hoje nas regiões que são as mais afetadas pela supressão ilegal de vegetação. Talvez hoje tivesse que deslocar mais para a região de Apuí, no Amazonas, uma vez que nós estamos em Umaitá, Umaitá e Apuí podem parecer perto no mapa, mas no terreno são bem distantes uma da outra. Então, a medida prática está ocorrendo, ela tem que dar resultado agora. E foi a palavra do representante do Ministério da Justiça, do secretário executivo do Ministério da Justiça, que disse que nós temos um trimestre desafiador pela frente. Então, maio, junho e julho, para nós realmente colocarmos uma trava nisso aí. Em relação ao auxílio, essa questão do auxílio dos Estados Unidos da América, não é uma coisa que ocorra de uma forma simples. mas vamos lembrar que nós temos a soberania sobre a Amazônia. Então, a gente tem que ter uma noção que todas as vezes que um determinado tipo de auxílio chega, ele pode caracterizar uma intervenção. A gente, muitas vezes, quando pensa em intervenção, a gente pensa logo em ação militar, ou coisa dessas coisas. Não, a intervenção ocorre em diversos níveis até chegar no último nível, que é uma ação militar efetiva, uma invasão do país. Então, é algo que tem que ser discutido. Vamos olhar. Nós temos aí, dentro de menos de um mês, a Cúpula das Américas, que pode ser um momento importante para, numa reunião bilateral entre o nosso governo e o governo americano, a gente chegue a um ponto comum, um acordo comum, onde um auxílio daquele governo esteja dentro daquilo que a gente considera viável dentro dos preceitos de soberania. E a última pergunta desta coletiva, com Vinícius Leal, da TV Globo News. Também a sua pergunta é sobre o auxílio dos Estados Unidos e desmatamento. Bom dia, senhor vice-presidente. Sobre o auxílio, essa reunião prevista no parlamento americano para amanhã, esses 9 bilhões de dólares que se ventila, esse projeto de um aliado do presidente Joe Biden dos Estados Unidos, isso já foi uma promessa de campanha. A essa altura, o senhor entende que o governo brasileiro pode aumentar a proatividade, pode ir buscar esse diálogo diretamente antes desses anúncios, para tentar ir trabalhando de que forma o Brasil poderia participar, porque esse dinheiro vai para todos os países amazônicos, seria, mas de que forma o Brasil poderia já ir agindo até que isso fosse liberado, até para sair em frente quando isso ocorrer, e se falta, pelo parcial desalinhamento entre os dois governos, se falta esse diálogo por causa disso também. Olha, Vinícius, na realidade, vamos olhar o seguinte, quando eu respondi para a Mayara sobre o fundo da Amazônia, se os Estados Unidos, ele quer efetivamente colocar recursos aqui no Brasil para a proteção e preservação da floresta amazônica, ele pode usar o próprio fundo, ele pode ser um doador, porque os recursos bloqueados são os pertencentes à Noruega e à Alemanha, mas o fundo está aberto, ele continua funcionando, ele tem um comitê, ele tem um portfólio, então você pega aquele portfólio, quem quer doar, vai olhar assim, aqui tem projetos que me atraem, então eu posso colocar recursos, então nós temos que discutir isso aí, efetivamente, até agora que eu saiba, não houve um sentarmos os dois na mesa, por isso que eu me referi a uma oportunidade de uma reunião bilateral, que pode ocorrer aí nessa cúpula das Américas, para a gente chegar a uma conclusão qual é a menor forma de essa, vamos colocar, de esse apoio para que se consiga impedir que as ilegalidades prosperem na nossa Amazônia e ocorra, então eu não vejo problema nisso aí, vejo apenas que tem que ser consertado e isso é via diplomacia, a nossa diplomacia que tem que agir, está bem? A coletiva de imprensa está encerrada. e aí, e aí, E aí